E quando a gente pensa em exercício físico para a obesidade, o que a gente não tem que fazer, né, então não é correto nós pensarmos simplesmente no processo de emagrecimento, né, então grande parte das pessoas que nos procuram com obesidade, com objetivo de emagrecimento, é, alguns profissionais acabam tratando como 100% fitness, ah, essa pessoa quer emagrecer, então ela é um perfil mais fitness, quando a gente trata, e aqui eu tô falando em tratamento, né, então a partir do momento que eu prescrevo o exercício físico para pessoas obesas, eu estou tratando a doença dele, então é um tratamento para a obesidade.